Nesse vídeo, eu vou mostrar para você como baixar a carteira de habilitação pelo computador. Se você precisa baixar um documento de identificação ou precisa obter algum dos dados da sua carteira de habilitação, tal como o número de registro ou precisa saber qual é o código de segurança da sua CNH, essa consulta ou o acesso ao documento no formato digital pode ser obtido por meio do portal GOV. Acessando sua conta GOV, após digitar o seu CPF e a sua senha cadastrada, na tela inicial, nós vamos clicar aqui, nesse canto superior ao lado direito. Irá abrir o menu suspenso, nele nós vamos procurar por carteira de documentos. Aqui você tem seus documentos digitais, eu só tenho o CPF e a CNH. Clicando sobre a carteira de habilitação, o próprio site vai gerar um documento em PDF. Para baixar no seu computador, é só clicar aqui em baixar e o arquivo vai lá para a pasta de download. Se você precisa baixar esse documento para mandar para alguém, é só mandar o arquivo. Caso precise saber qual o número de registro da sua carteira de habilitação, aqui está, esse é o número. Se você está procurando o código de segurança da sua CNH, é esse aqui. Lembrando que a CNH nesse formato, em PDF, não é válida para dirigir. Ela serve tão somente para consulta ou como documento de identificação. Em vez de tirar foto, que nem sempre fica boa, você pode enviar esse arquivo em PDF, que é muito mais apresentável. O vídeo de hoje termina por aqui, espero ter ajudado de alguma forma. Se você ficou com alguma dúvida, escreva nos comentários. Um forte abraço e até uma próxima.